Oi gente, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam super bem com a graça de Deus. Eu sou a Renata e hoje o vídeo eu vou falar sobre os sintomas da artrite que a gente jamais deve ignorar, tá? Te convido pra assistir o vídeo até o final, lembrando que você assistindo todinho o vídeo, você me ajuda muito com o meu trabalho. Se você deixar o seu like, se você comentar, nem que seja um oi, gente, vamos comentar nem que seja um oi pra ajudar aí, que faça com que o YouTube mostre mais o canal da artrite, porque através do like e do comentário que o YouTube aí notifica pra outras pessoas, tá bom? E também se inscreva se você tá vendo pela primeira vez esse vídeo, combinado? Ó, assiste o vídeo até o final, que no final do vídeo a gente conversa mais um pouco, eu mando mais beijo, leio os comentários de vocês, tá bom? Olha gente, a artrite hematóide, ela também é chamada de poliartrite crônica evolutiva, isso mesmo, ela é um distúrbio inflamatório crônico que pode afetar mais do que apenas nossas articulações. Em algumas pessoas, ela também pode danificar uma ampla variedade de sistema do nosso corpo, incluindo a nossa pele, nossos olhos, pulmões, coração e também nossos vasos sanguíneos. Ela é um distúrbio autoimune à artrite hematóide, quando ocorre, quando o nosso sistema imunológico, ele ataca, acaba atacando por erro mesmo nossos tecidos aí do nosso corpo, ao contrário dos danos causados, pelo desgaste da osteoartrite, a artrite hematóide afeta o nosso revestimento das nossas articulações e acaba causando aquele inchaço doloroso, que pode eventualmente resultar aí numa erosão óssea e até na deformidade da nossa articulação. Essa inflamação associada à artrite hematóide é o que também pode danificar outras partes do nosso corpo. Embora novos tipos de medicamento tenham melhorado e muito drasticamente essas opções de tratamento na artrite hematóide grave, ela ainda pode causar incapacidade física, ou seja, mesmo com o avanço de alguns medicamentos, gente, infelizmente, a artrite hematóide, ela pode acabar causando uma incapacidade física, tá? Lembrando que você não deve parar o seu tratamento, porque os remédios, gente, eles vão auxiliar aí no quê? No retardamento da evolução da doença, ou seja, ele vai deixar bem mais lento, às vezes até para, tá? Tem pessoas que têm a remissão, que é o quê? Que é quando para de progredir a doença, entendeu? Óbvio que tem casos e casos, mas nos outros casos ele vai bem devagar, ele vai lento, então é isso que causa. Então não vamos deixar de fazer nosso tratamento corretamente, né? Como eu falei, a artrite era uma doença inflamatória crônica das nossas articulações, tá? É uma condição autoimune, gente, na qual o nosso sistema imunológico, eu falei, acaba confundindo nossos revestimentos das nossas articulações aí, como se fossem estranhos, né? E acaba atacando e danificando. Ó, duas a três mais mulheres do que os homens acabam desenvolvendo artrite, tá? 70% das pessoas com artrite são mulheres aí, então infelizmente é isso aí. Ó, tem que falar alguns tipos de artrite, tá? Existem vários tipos diferentes de artrite, tá? Saber qual o tipo que você tem, pode muito ajudar aí o seu médico a fornecer melhor o tipo de tratamento pra você. Tem artrite hematóide soropositivo. Gente, lembrando que todos esses nomes de artrite que eu falar pra vocês, aqui no canal já tem vídeo, tá? Então dá uma maratonada lá nos vídeos aqui do canal, combinado? Ó, artrite hematóide soropositiva, tá? Ela tem um resultado positivo no teste, óbvio, de sangue, do fator hematóide. Então isso significa o quê? Que você tem aqueles anticorpos que vai causar o sistema imunológico e atacar as suas articulações. Tem artrite hematóide soronegativa, se você tiver um resultado negativo no teste sanguíneo do fator hematóide, e um resultado negativo no teste sanguíneo do anti-CCP. Ou seja, tanto do fator hematóide como do CCP da negativo, mas ainda tiver os sintomas da artrite, você pode ter aí artrite soronegativa. Você pode eventualmente desenvolver anticorpos mudando o seu diagnóstico pra artrite hematóide soropositivo, viu? Mesmo que você seja diagnosticado com artrite soronegativa, acaba tendo aquela mudança no seu organismo e acaba tendo a soropositivo, tá? E tem artrite idiopática juvenil, que ela se refere a uma artrite em pessoas com menos de 17 anos de idade. Então ela é anteriormente conhecida como ARC, né? Artrite hematóide juvenil, os sintomas são os mesmos dos outros tipos de artrite que eu falei, mas também pode incluir a inflamação ocular e problemas com desenvolvimento físico. Por isso, gente, que todos esses sintomas vocês têm que ficar atentos, tá? A artrite hematóide, ela ocorre, como eu falei, quando o nosso sistema imunológico ataca a sinovia. O revestimento das nossas membranas que acabam circulando nas nossas articulações. Resultando em que? É engrossar essa sinovia que pode eventualmente destruir nossa cartilagem, gente. E o nosso osso aí dentro da articulação, os tendões e o ligamento também, viu? E que ele acaba segurando a articulação e enfraquecendo e esticando gradualmente essa articulação. E perde a sua forma de alinhamento. Os médicos, eles não sabem o que inicia aí esse processo, gente. Embora tenha muitos fatores genéticos, que parecem bem prováveis, genes que não sabem ainda o que causa essa artrite, eles podem tornar mais sucessíveis esses fatores também ambientais, como alguma infecção por algum vírus de bactérias também, tá bom? Os sintomas, gente, olha, a articulação, ela fica macia e quente, desinchada. Você vai ter muita rigidez e dor pela manhã, tá? Uma fadiga muito grande, pode ter até uma pequena febre, pode até perder peso. A artrite, ela se inicia e tende a afetar primeiro as articulações menores. Particularmente as nossas articulações aí dos dedos das mãos, dos dedos dos pés. Conforme a doença vai progredindo, se você não fizer um tratamento logo de início, os sintomas vai se espalhando para os punhos, para os joelhos, para os tornozelos, para os cotovelos, quadris e também para os ombros. Na maioria dos casos, esses sintomas ocorrem nas mesmas articulações dos dois lados do corpo, tá? Ó, cerca de 40% das pessoas que sofrem de artrite também apresentam sinais e sintomas que não envolvem as articulações, tá? Então, quer dizer, que além de não envolver as articulações, elas podem afetar muitas estruturas que não são articulares, que é o quê? A nossa pele, nossos olhos, nossos pulmões, coração, rins, as nossas glândulas salivares, tecidos nervosos, a nossa medula óssea e veias de sangue. Os sinais e sintomas da artrite podem variar muito de pessoa para pessoa, tá, gente? Tem pessoas que não têm deformidade, que não têm inchaço, mas têm as dores intensas da doença, tá? Que é... Nesses períodos de aumento da atividade da doença, essa chamada de crise, acaba alternando esses períodos de remissão que eu falei. Quando o inchaço desaparece, a dor também desaparece até diminui com o passar do tempo, né? Então, a artrite hematóide pode fazer com que nossas articulações acabem tendo uma deformidade e desbloqueiem para fora do lugar. Por isso que tem que fazer o tratamento aí o quanto antes, tá? Sempre que você perceber que tem um desconforto persistente nas suas mãos, dos inchaços nas articulações, procure um médico, gente, o quanto antes. É muito importante, tá? Se você vê que você está amanhecendo com muita dor nas suas articulações, se você vê que está começando a ficar inchado, vermelho, você está muito cansado, você não consegue fechar as mãos porque está muito inchado os dedos, procurar o médico o quanto antes. Primeiro você passa com o clínico para que ele possa te encaminhar aí para um reumatologista, tá bom? Olha, os fatores de risco em relação à artrite hematóide. Pode aumentar, fatores que podem aumentar muito a pessoa ter artrite, que é a gente que é mulher, que são mais propensas do que os homens a desenvolver, ter uma idade avançada que pode ocorrer em qualquer idade, tá? Mas geralmente começa aí entre 40 e 60 anos. No meu caso começou com 24 anos, 23, 23 para 24, acredito, não lembro. Faz tanto tempo, gente. Mas pode afetar qualquer idade, mas na maioria das vezes nessa idade entre 40 e 60 anos. Tem um histórico da família, isso mesmo. Se um membro da sua família tem artrite hematóide, você pode ter um risco aumentado da doença. Se você fuma, viu? Especialmente se você tiver uma predisposição genética para o desenvolvimento da doença e fumar, pode se preparar, pode estar associada a maior gravidade da doença, viu? Exposições ambientais. Muita gente pergunta, Renata, mas o que é exposição ambiental? Gente, embora é muito incerto, está mal compreendido, mal explicado, mas algumas exposições como o que? Amianto ou silica pode aumentar o risco de desenvolver artrite. Os trabalhadores de emergência expostos à poeira, do colapso, do outro, etc, sabe? Eles estão correndo risco também de ter artrite, doenças autoimunes como artrite. Pessoas obesas, com sobrepeso, parece ter um risco um pouco maior a desenvolver artrite, especialmente em mulheres diagnosticadas com a doença quando tinha 55 anos ou mais, tá? As complicações que pode ter da artrite hematóide. Osteoporose, que é a própria artrite hematóide, juntamente com alguns medicamentos usados no tratamento, pode aumentar o risco de osteoporose. Nódulos hematóides, essas colisões firmes de tecido, geralmente se formam em torno das pontas de pressão, como o cotovelo, tá? Esses nódulos podem se formar em qualquer parte do corpo, incluindo os pulmões, viu, gente? Olhos secos e boca seca, tá? Lembrando que aqui no canal tem um vídeo que fala sobre a doença de Jokers, sobre nódulos hematóides, osteoporose, tá? Infecções, a doença em si é muito medicamento, e muitos medicamentos aí pode, usados para combater a artrite hematóide, pode prejudicar o sistema imunológico, levando ao aumento das infecções. Composição corporal, que é a proporção de gordura em comparação à massa magra, tá? Síndrome do túnel e do carpo, que afeta aí o seu expulso, a inflamação pode cumprir os nervos, e que serve a maior parte das mãos e dos dedos. Problemas cardíacos, pode aumentar o risco de artérias endurecidas, bloqueadas, bem como inflamação do saco que envolve o coração. Doença pulmonar, tá? As pessoas têm risco de aumento de inflamação, cicatrização dos sintomas de tecidos pulmonares, pulmonares, linfoma. Então, gente, não é para se assustar, não. É só para vocês ficarem atentos, tá bom? Tem muita gente que tem artrite há anos e não tem nada desses sintomas, tá bom? É importante, gente, que pode ser difícil diagnosticar em estágios iniciais, porque o primeiro sinal, sintoma da artrite, imita muito de muitas outras doenças. Então, não há um exame de sangue ou achado físico para confirmar o diagnóstico assim no início, tá? Durante o exame físico, o seu médico pode verificar suas articulações, o inchaço, o vermelhidão. Você vai ter que fazer um exame de sangue, o PCR, tá? Que é a proteína C-reativa, o VHS e o anti-CCP também. Vai também fazer um exame de imagem, tá? Logo com o tratamento, lembrando que não tem cura artrite reumatoide, mas se você for descoberto no início, gente, a remissão dos sintomas é bem provável quando o tratamento começa a ser. Então, o quanto antes você for fazer o tratamento, você vai ver o quanto a qualidade de vida aumenta e muito, tá? E é isso, gente. Eu fiz só um resumo básico, lembrando que aqui no canal já tem vídeos falando sobre artrite em vários sentidos, todos os tipos, resumindo. Então, eu sempre estou atualizando para ficar mais fácil para todos vocês, tá bom? Obrigada por estar sempre assistindo o vídeo até o final. Eu vou ler comentários. Se você está comentando nos vídeos, fique atento ou atenta que eu estou lendo todos os comentários, tá, gente? Eu procuro deixar um coraçãozinho e leio os comentários que fica mais fácil para mim, porque por causa dos dedos inflamados é muito ruim de eu digitar, tá bom? Então, bora lá ler comentário que eu tanto gosto, gosto muito. Vamos lá. No vídeo, Rituximab, que é o medicamento, tá? Um beijo para Salles Almeida, que ela perguntou. Sou de Luz, Minas Gerais. Um beijo. Me chamo Salles Chaves Almeida, portador de artrite hematóide. Eu acho que é um homem, tá? Perdão, viu, Salles? Portador de artrite hematóide, uso de Infliximab. Como esse medicamento me ajuda? Obrigada por compartilhar aqui, tá, meu amigo? Olha só, tudo de bom para você, viu, Salles? Obrigada. Espero que você seja inscrito aqui no canal, tá? Fica com Deus. Obrigada. Vamos ler mais um comentário. Vamos ver aqui mais um. Eu sempre gosto de estar lendo. No vídeo, gordura nas fezes, um beijo para a Lady França, que ela falou que ela está tomando olistaste e rosovastalina, porque estou fazendo um tratamento para gordura no fígado. Depois que comecei, reparei a cor laranja nas fezes, como se fosse uma gordura bem laranjada por cima da água. Pode ser isso? Se você percebeu isso, a partir do momento que você tomou o medicamento, pode sim, Lady França. Mas eu sempre aviso o seu médico a respeito disso. Se for o caso, ele pode trocar o medicamento. Tá bom, Lady? Um beijo para você. Vamos ver aqui mais um comentário. Vamos lá. No vídeo, não sei se deve ignorar as dores. Um beijo para a Almira Silva Santos, que ela falou Boa noite, eu tenho direito de aposentadoria no INSS? Seja resolvido, senhor, sim ou não? Sim, se você tem direito, tem que tentar lá. Almira Silva, não desiste não. Tem sim, viu? Beijo para você. Ela pergunta, eu tenho tudo isso. Tenho um dia que não aguento de dor. Força aí, meu amor. A Nivanete, beijo. Nivanete, meu amor. Tá com Deus. Obrigada pelo seu carinho. A Nivanete sempre tá lá no grupo do WhatsApp. Se você não participa do grupo do WhatsApp, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Grupo do WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. É só ir lá e participar, tá, gente? Um beijo para a Maria Primori, que ela falou. Verdade, Renata. Temos que ir para o reumatologista. Devem, gente. Beijo, Maria. Devem ir para o reumatologista, porque, gente, não vamos deixar para depois, porque é muito importante, gente. Muito, muito importante, tá bom? Olha, obrigado pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. E a gente se vê no próximo vídeo. Gente, fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.